Bom dia Olha as flores que eu trouxe pra você, amor São pra comemorar aquele dia Que passei a viver do teu lado Eu me lembro que entre nós não havia quase nada E agora é só você que me faz cantar E é só você que me faz cantar Havia mil motivos pra eu não estar naquele show Mas o nosso destino foi escrito Sob o som de uma banda qualquer Eu me lembro em setembro Conheci minha mulher E agora é só você que me faz cantar E 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 é só você que me faz cantar